Isabel dos Santos vem para aqui morar, é o que nós ouvimos dizer de fonte figa digna, uma coisa assim tão figa digna, como por exemplo o Correio da Manhã ou a CMTV. E vem para aqui morar, para a iriceira, para a casa de um primo. É verdade, vem para a casa de um primo que lhe empresta a casa. E vai começar um negócio de novo. Ela, que já começou um grande negócio a vender ovos à porta de casa, está agora a começar outro negócio com uma simples cana de pesca. Ali está ela, naquele penhasco, à pesca. E já recebeu luz verde, tudo verde, como vêem. Luz verde para um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos de algumas centenas de milhões de euros para comprar a caninha de pesca. E o anzol, que está muito caro. Aquele senhor que é cegueta e que está no Banco de Portugal, já lhe deu o aval e diz que não vê nada de inconveniente. Aliás, esse senhor, quando sair do Banco de Portugal, já ontem era tarde, irá seguramente ter um lugar garantido na presidência de uma associação de cegos. E é assim que a iriceira vai ganhar mais uma figura de grande prestígio internacional. Não da Sorbonne, mas... Ah, e no caminho, como Cãezinhos de Trela, poderá encontrar outras figuras. Muito queridas a Isabel dos Santos. Pelo menos esse grande ministro, esse grande português, que fez tudo para o bem de Portugal, chamado Miguel Relvas, e que lhe queria vender a RTP. Lembram-se, opa, Escoelho, que a favoreceu com bons negócios. Já para não falar de António Costa, que recebeu... Recebeu ou não recebeu? Oh, é a impressão minha. Ah, pois, também recebeu, também. Enfim, que vivam os novos jagosos. Porque os antigos, isso é malta diferente. Gente, é gente séria. A 2 de outubro de 2017, em Lisboa, a Fátima está na igreja a rezar para que Deus lhe dê a bênção da morte e a leve deste mundo. Faz isto todos os dias, desde a morte da filha Catarina a 25 de abril de 1974. O grande amor da minha morte é, neste momento, o grande amor da minha vida. Desejo-lhe sinceramente que você goste deste livro. Está disponível na internet, no site da editora Chiado. É verdade. E pode pagar para o multibanco, como quem paga a água ou a luz elétrica. É lá embaixo, recebe uma referência, vai ao multibanco, paga, e daí, há pouco tempo, o livro aparece-lhe em casa. É cómodo, não é? Envie um e-mail para guilhermoleite.pt e a Chiado Editora irá tratar do resto. Compre através da internet.